Dá pra alguém vir consertar essa porceta de porra desse veículo, caralho? Quem eu vou agir melhor que você? Queima sua puta! Não enfrirei a apelação, caralho! A cobra vai fumar pra ele! Cai pra dentro, esse porome! Aê, se liga, eu vou explodir aquele frio da puta! Ai, caralho! Cara, cadê minha calça marroma? Vou acabar com esse puto! Preciso que vocês ataquem esse o objetivo! Nem fudei! Chupa essa, sua puta! Escutem, o comandante está na frequência. Acorda aí, estamos perdendo! Vamos botar pra fuder nessa porra! Eu tô preso, não tá fudendo aí! Abelha! Não me fudendo! Tudo bem, caralho! Eu tô preso! Ei, a porta é pra vida! Estamos no meio da guerra! Cacete! Essa eu faço perda! E aí, a porta é pra vida!